Olá, meus queridos! Oi, meus queridos! Vamos para o mergulho? O que você pode ver nessa figura? Que ela está mergulhando, né? Diving, mergulhando. Aqui, I can see an octopus, I can see a swimfish, né? Então, vamos escutar a música Let's Listen and Sing. Vamos escutar e cantar. O que você pode ver? O que você pode ver? O que você pode ver? Eu posso ver a dolphin, eu posso ver a swimfish, né? Olha a turtle lá em frente de mim. Vamos ver alguns sea animals, animais marinhos. Walrus, morsa, seahorse, cavalo marinho, oster, ostra, whale, baleia, starfish, estrela do mar, Squid, lula, fish, peixe, octopus, polvo, shark, tubarão, sea turtle, tartaruga marinha, Lobster, lagosta, crab, caranguejo, seal, foca. Vamos, então, nessa atividade no caderninho de inglês de vocês, lá, né? E essa atividade aqui, a teacher enviou para casa, né? Então, aqui nós vemos a palavra summer. Summer é verão, né? Então, a palavra summer é verão. Summer vocabulary. Então, é o vocabulário referente a verão, né? De alguns objetos que são usados, a maioria, no verão, né? Que a gente vai para a praia, toma um suco, né? Ice cream. Então, aqui está escrito summer. Look é olhe, observe, read, leer, and match. Match é combinar. Então, nós vamos combinar a imagem com as palavras, né? Então, vamos ver aqui essa primeira imagem. É a imagem do sol. E sol é sun. Então, nós vamos procurar a palavra sun, que é o sol. Aqui, olha. Sun. Então, nós vamos escrever esta palavra na imagem do sol. Sun. Então, vamos escrever aqui, olha. Sun, que é o sol. Aqui nós vemos a bola, né? É uma beatball. Uma bola de praia. Então, vamos procurar onde está a palavra beatball. Aqui, olha. Beatball. Então, vamos circular e escrever esta palavra aqui na imagem da bola, né? Então, vamos escrever beatball. Que é a bola de praia, né? Beatball. Aqui nós temos a imagem de um copo com suco. E é uma limonada. Lemonade. Limonada. Suco de limão, né? Uma limonada. Então, vamos achar a palavra lemonade. Aqui, olha. Vamos circular. Lemonade. Que é limonada. Vamos escrever, então, aqui dentro do quadrado. Lemonade. Hum, delícia, né? Bem geladinho. Hum, muito bom. Aqui nós temos a imagem de um sorvete. Sorvete é ice cream. Então, nós vamos procurar a palavra ice cream. Aqui, olha. Ice cream. Que é o sorvete. Então, vamos escrever aqui no quadrado. Ice cream. Ice cream. Que é o sorvete, né? Isso. Ice cream. Aqui nós vemos a imagem de uma praia. Ó. Areia. A umbrella. Que é o guarda-chuva de praia. Um sol. Então, nós vamos procurar a imagem beach. Que é a praia. Beach. Ó. Praia, né? Beach. É a palavra praia. Vamos escrever, então, aqui na imagem. Vamos combinar. Beach. Uhum. E aqui é a imagem de uma fruta. Hum, muito gostosa, né? Melancia. Water mellow. Então, vamos achar a palavra water mellow. Porque water mellow, ela tem muita água, né? Melancia, ela é bem suculenta. Então, water, que é água, e o melon, que é do melão. Então, water mellow, porque ela tem, ela tem bastante água. Então, ela, o nome dela, melancia, water mellow. Então, nós vamos escrever aqui dentro, né? Do quadrado. Water. Melon. Water mellow. Aqui nós vemos a imagem de um baldinho de areia, né? O bucket. É o baldo de areia. Bucket. Vamos, então, aqui, ó, sublinhar, fazer um círculo na palavra. Bucket. E vamos escrever aqui dentro, né? Bucket. E aqui nós vemos a imagem de uma concha do mar, uma shell, né? Uma concha do mar, uma shell. Aqui está a palavra shell, que é uma concha. Vamos escrever aqui, ó, shell. Então, nós achamos todas as palavras, né? E preenchemos os quadrados. Então, aqui nós temos o sol, sun, a bola de praia, beach ball, a limonada, lemonade. O sorvete, ice cream, sorvete, ice cream. Aqui a imagem de uma praia, que é beach, né? Beach, a praia. Aqui a melancia, water mellow. Aqui nós temos o baldinho de areia, bucket. E a concha do mar, né? Que é shell. Ok, kids? Very good. E aí Down em Down em The deep blue sea Down in The deep blue sea Down in The deep blue sea Come and take a dive with me E aí We'll see A swimming fish We'll see A swimming fish We'll see A swimming fish Come and take a dive with me E aí Tchau We'll see a baby shark Come and take a dive with me We'll see a jellyfish Come and take a dive with me We'll see a starfish We'll see a starfish We'll see a starfish Come and take a dive with me Down in the deep blue sea Down in the deeply sea Down in the deeply sea Come and take a dive with me Great kids! Ótimo, crianças! E nós terminamos a apostila do terceiro bimestre! Congratulations! Parabéns! Kisses! Bye bye! Love you guys!